Ai meu Deus, eu já tô virando quase amigo íntimo desta pessoa. Terceira vez que eu tô conversando com a Sofia, mas dessa vez a gente vai falar sobre a novela. O que é que a gente pode esperar da Poliana nos próximos capítulos, assim? Tem alguma coisa que você pode revelar? Olha, ninguém quis me revelar nada. Você pode revelar só alguma coisinha? Olha, então, vai acontecer ainda muita coisa. Primeiramente, oi pra todo mundo aqui, e todo mundo que tá assistindo. Tô aqui pra mandar um beijão pra todos vocês que acompanham As Aventuras de Poliana e que acompanham também o SBT. E, então, vai acontecer ainda muita coisa, muita coisa ainda vai vir pela frente, mas não, eu não posso dar nenhum spoiler. Vocês vão ter que assistir todos os capítulos de As Aventuras de Poliana, porque ainda vai acontecer muita coisa. Sofia, como é que tá sendo pra você essa repercussão toda da personagem nas redes sociais? Devo imaginar que são muitos comentários, muitos likes. Então, como é que você tá recebendo isso? Como apenas uma menina, né? Que é muita coisa pra você, acredito eu. Bom, eu queria primeiro agradecer a Deus, porque eu sempre quis fazer esse papel. A minha família, os meus amigos, todo mundo que me apoiou. E também aos meus fãs. Eu queria mandar um beijão pra todo mundo aí. Então, tá bem grande a repercussão, tanto na novela, quanto também nos Instagrams de todo mundo, eu acho. E eu acho que não, eu tenho muita certeza. E o número de likes tem aumentado, de seguidores tem aumentado, de comentários tem aumentado. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. E o carinho do público cearense com você? Quando você foi fazer um show lá com o Igor, não é? Lá em um dos shoppings da cidade. Como você recebeu isso? Como você teve essa relação lá com o público cearense? Nossa, é um amor tão grande, é um amor tão grande. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, mais gosto de ser atriz, eu acho que é o carinho dos fãs. É muito bom você receber o carinho deles e dar o carinho também. Porque o pessoal de lá é muito, muito carinhoso, muito amoroso. A gente fez um show maravilhoso. Então, além de eu estar fazendo o que eu gosto, o que eu mais amo de fazer, eu estou ainda recebendo o carinho, dando o carinho. E agradeço a todo mundo que está assistindo. Olha só, e a personagem Poliana, ela dá uma mensagem de otimismo muito forte. Ela passou por um processo difícil, a história dela, né? E ela se sustentou num jogo chamado Jogo do Contente, né? Onde, mesmo passando por dificuldades, esse jogo vai te incentivando, né? Então, essa é a mensagem também da Sofia para as pessoas? Essa é a mensagem? A Sofia também tem isso muito para a vida dela? Eu acho que sim. Antes eu jogava o Jogo do Contente sem saber que eu estava jogando. Claro que eu jogo muito menos que a Poliana, porque a Poliana joga toda hora. É uma coisa incrível que eu, eu às vezes não consigo. Mas eu lembro sempre de tentar jogar o Jogo do Contente. E aí, numa hora, às vezes difícil, complicada, eu falo, vamos jogar o Jogo do Contente igual a Poliana. Assim que eu entrei na novela, todo mundo começou a jogar. E eu também gosto de passar essa mensagem, sabe? De carinho. Sempre tentei passar essa mensagem de Deus, todo mundo assim. E eu acho que é muito legal, porque a gente consegue passar uma mensagem muito boa pelas redes sociais e também pela novela. Para finalizar, eu estou fazendo aqui hoje os bastidores da novela Poliana, né? Então, eu vou te perguntar também perguntas sobre bastidores. Como é o teu dia a dia? Como é? Você chega aqui, aí vai logo para o camarim. Me conta um pouquinho da tua rotina de um dos dias. Ou então você não tem rotina de jeito nenhum. Bom, eu chego aqui primeiro, dei para todo mundo, convida em todo mundo. Aí eu chego, vou para o camarim, me troco. Ó, me vesti de Poliana já, coloquei acessório. Daí eu vou para o cabelo, porque eu estou mal descabelada, sem maquiagem. Sem maquiagem, acho que até não tem muita maquiagem, mas tem que colocar um pouquinho para tirar, às vezes... A oleosidade. A oleosidade, alguma coisa assim, do tipo. Aí eu vou para o cabelo e para a maquiagem. Lá eles fazem alguma coisa na pele, só alguma coisa tranquilinha. O meu cabelo, eles alisam que o meu cabelo é um pouco ondulado. E aí, acabou. Bom, daí, às vezes, já tem que gravar na hora, o horário que é... Não sei que horas que é, acho que é duas horas da tarde. E aí a gente já tem que entrar para gravar, duas e meia, eu acho. Mas quando eu estou no horário, quando ainda tem muita gente para se trocar, para fazer as coisas, aí dá tempo de vir aqui nessa salinha. Aqui é a salinha dos atores, principalmente das crianças. Gente, eu falei do horário, mas eu sempre chego no horário, não quer dizer que eu não chego no horário. Bom, aqui a gente brinca de muita coisa. Aqui tem ping-pong, os meninos e algumas meninas também. Vocês ficam esperando aqui para gravar, é isso? Sim, gente, os meninos, eles são fanáticos por ping-pong. As meninas não gostam tanto, porque a gente faz outras coisas, claro. Ali tem microfones que a gente usa para brincar e tudo. Aqui tem o meu jogo favorito, que é o Charada. Gente, eu decorei esse tabuleiro inteiro, então por isso que eu amo jogar. E tanto esperar para gravar, decorou o jogo inteiro, foi isso? Verdade, a gente espera e aí a gente decora tudo. Mas aqui tem muita coisa, a gente faz muita coisa nos bastidores, tem papel, tem muita coisa. Ó, tem o meu potinho. Tem as fotos ali dos atores, né, das crianças. Aqui é para diferenciar eu do personagem. Ó, aqui tem muita coisa, é bem legal essa salinha. Bacana, bacana. E você sai que horas daqui? Porque, ó, estuda de manhã, é isso? Depois, a tarde, vem para cá. E sai que horas? Bom, normalmente eu saio oito horas. Só que nas férias a gente costuma gravar de manhã. E de sábado a gente também grava. Tem muita gente que não sabe, mas de sábado a gente também grava de manhã. E a gente fica até cinco horas no sábado. Agora, de dia de semana, é até as oito. E nas férias, podendo até as modas. Pronto, agora sim, você vai mandar um beijo para os seus fãs lá do Ceará. Todo mundo enlouquecido, aposto que essa matéria vai ser um sucesso. Eu estou muito orgulhoso de estar falando com você. Terceira vez já que a gente se encontra, né? E a gente sempre passa uma mensagem de otimismo aí para as pessoas. A novela passa isso. E eu quero agora que você, junto com a Sofia, junto com a Poliana e todo mundo junto, passe uma mensagem aí para o povo cearense que gosta tanto da novela e tanto de você, especialmente por ser aí a protagonista. Oi, pessoal do Ceará. Estou aqui para agradecer o carinho de todo mundo. Eu estou aqui para dizer que eu amo todos vocês. Estou com uma saudade. Quem sabe eu não vou aí. Um beijão. Joga no jogo do contente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.